Boa tarde! Vamos fazer um videozinho? Eu vou tentar mostrar pra vocês Cortando Eu vou cortar a asa deles Do Judge eu vou cortar também Eu preciso cortar porque olha, já tá grandinha Tá vendo? Até a minha aqui perto Só que ele não para quieto, então ele eu não vou filmar Eu vou, esses daqui provavelmente não vai Para quieto também, mas eu vou tentar dar um jeito De filmar pra vocês Como que eu corto a asa deles Então, vamos fazer o seguinte Vou pegar um deles Sai um, não, um só Isso, um, tá Pronto Ah, já cagou no meu dedo, né? Beleza, foi pro chão Tá Olha gente, a asa dele provavelmente não vai estar Todas as penas Grandes Mas Nós vamos tentar Então vamos lá Aqui tá ele, deixa eu pegar a tesoura Tesoura Gente, tenta pegar uma tesoura bem afiada Essa aqui minha Tá até velha, quebrada já Mas ela é bem afiada E... Vem cá, bebê Dele pra frente E seguro aqui com os dois dedos Pra ele não ficar esperneando Tá vendo? Aí, ó Eu puxo Abro a asa dele Quietinho, amor Ó, vocês podem ver Que só algumas estão É... É... Crescidas Mesmo assim Ele consegue voar Tá vendo? Eu corto Geralmente De 10 a 13 penas Detalhe Ó, repara Que não pode cortar Muito pra lá Porque senão machuca ele Então vamos lá, ó Ó Pronto Isso aqui é o suficiente Pra ele não pular Porém, sempre corta Dos dois lados, tá? Então vamos lá Vamos cortar do outro lado agora Só que agora Eu vou fazer assim Pronto Peraí, amor Não, não, não Opa Tem que tomar cuidado agora Nessa mão Porque ele fica ao contrário É mais fácil dele fugir E se ele conseguir escapar E torciar a linha dele É perigoso quebrar Então, gente, ó Sempre De 10 A 13 penas Importante Tem gente que deixa As três primeiras Por exemplo Da safira Eu deixo Ó, tá lá fora Eu vou tentar mostrar As três primeiras Mas No caso dos agaporn Não é bom deixar Porque Eles são aves Levas Então eles vão conseguir voar Eu vou tentar mostrar A safira Ela tá aqui fora Eu fechei a porta Pra eles não voarem Pra que eu fosse cortar Oi, meu amor Oi, meu amor Vamos mostrar essa asa Vamos mostrar essa asa Oi Oi Fala oi Fala oi Vamos abrir essa asão Vamos ver se ela vai deixar Abre a asa, amor Vem cá Vamos mostrar Vamos mostrar a sua zona Vamos mostrar a sua zona Hã? Deixa Abre a asa Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Sobe aqui Sobe na minha perna Pronto Vamos ver se agora ela deixa Abre a zona pro papai ver Abre a zona Abre 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 O que foi? Não tô te machucando Isso não dói Isso não dói Por que você vai gritar? Por que? Por que? Bom, gente Abre, 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 abre Abre Não vai querer mostrar? Tá bom Bom, gente Da safira ela não vai querer Deixar agora Mas dela eu deixo As três primeiras penas Como ela é uma ave pesada De porte grande Ela Não voa, entendeu? Grande Não sei se ela é de porte grande Na verdade Psittacídeo de porte grande Mas enfim É isso aí, gente É assim que eu corto Asa dos meus De todos Menos da safira Da safira eu deixo As três primeiras Aí fica Esse detalhe aqui Que parece que a asa Não tá cortada Se vocês repararem Só que tá E ela não consegue voar Só que se deixar Até com o Judge E o Akira Que são os ringnecks Eles Como tem Eles pesam Se eu não me engano 80 gramas Mas mesmo assim Os H-Porns Pesam 20 25 Mais ou menos E mesmo assim Eles conseguem voar Entendeu? Então não é bom Só deixe as três primeiras penas Se for uma ave grande Se for uma ave de porte pequeno Não deixe Que ela vai conseguir voar Olha quem saiu pra fora Oi, amor Oi, amor Vem cá, safira Vem cá Desce Desce aí Oi, bebê Vira que eu te pego Vira duas vezes Vira Vira Já esqueceu como é que vira Fala não, papai É porque eu tô no chão Se eu colocar ele aqui Querem ver só Querem ver só Aí ele não vai conseguir pular até mim Aí ele vira Nenê Nenê Ah, gente Ó, o viveiro Eu tô reformando ele Eu com meu pai A gente vai deixar ele maior Só que na verdade A gente tava A gente não sabe se vai mais Porque só tá com dois agaparnes E um periquito australiano Capaz que eu vende eles E fique só com os de dentro de casa Não sei direito ainda O que eu vou fazer Eu tô pensando direitinho Você vai virar agora Hã? Ó, a safira tá vindo A safira tá vindo Aí ó Ela vai te pegar Ela vai te pegar Ela vai te pegar Toma Deixa eu acertar Vem Vamos pra dentro Bom, gente É isso Eu vou Parar esse vídeo por aqui E fazer outro pra vocês Mostrando algumas coisinhas Eu não vou continuar nesse vídeo Porque senão vai ficar um vídeo muito grande E Não sei qual eu vou postar hoje Se eu vou postar os dois Mas Se você estiver vendo esse hoje Provavelmente O outro vai entrar amanhã E se você não ver esse hoje É porque É É isso aí Eu Bom, na verdade Eu acho que eu vou postar os dois hoje Porque Enfim Tchau Até mais Tchau, safira Tchau